Olha a hora do painel CNN. O Ministério Público Federal, o MPF, pediu que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados investigue o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, após suposta transfobia. Durante o discurso no Dia Internacional das Mulheres, você deve saber dessa imagem, viu essa imagem, Nicolas vestiu uma peruca e disse que se sentia mulher tendo, abre aspas, lugar de fala. Ele também falou que as mulheres estariam perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. Para debater sobre o discurso do deputado Nicolas, recebemos hoje no painel as deputadas Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, boa tarde, seja muito bem-vinda, e Magda Molfato, do PL de Goiás, boa tarde, seja muito bem-vinda também, deputada. Vou começar com a deputada Fernanda. Deputada, como é que a senhora recebeu esse discurso do Nicolas? Até queria perguntar se a senhora estava presente e como é que a senhora viu esse discurso naquele momento. Oi, boa tarde, querida, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Eu acho que foi gravíssimo, gravíssimo em desrespeito às mulheres, no Dia Internacional das Mulheres, uma fala abisógena, transfóbica, machista, disrespeitosa e criminosa. Porque desde 2019 o Supremo Tribunal Federal é que parou os crimes contra a comunidade LGBT, que é aí a mais, aos crimes de racismo. A transfobia é crime no Brasil, graças à luta, obviamente, da comunidade LGBT e de todos os apoiadores dessa luta, e, ao mesmo tempo, a imunidade parlamentar não garante impunidade parlamentar. A imunidade parlamentar se refere a votos, opiniões, não para destilar preconceito, ódio, violência ao conjunto das mulheres brasileiras e, em especial, às mulheres trans. É uma fala gravíssima, criminosa, o pessoal entrou no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, pedindo a cassação do deputado, deputado que é reincidente nos crimes que comete, um moleque, eu diria, né, delinquente. Cometeu crime como vereador em Belo Horizonte, responde, né, também por falas machistas e LGBTfóbicas por lá. Respondeu, ou foi investigado, em relação aos atos golpistas, né, do 8 de janeiro, inclusive, teve as suas redes, um período, né, um período com as redes bloqueadas em função de propagar os discursos golpistas. E agora, no dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, que nós estamos lutando contra a violência, contra o assédio sexual, contra a desigualdade salarial, lutando para as mulheres terem mais direitos. Ele usa o lugar de falar das mulheres, bota uma peruca de maneira absolutamente desrespeitosa e faz uma fala claramente criminosa e transfóbica. Então, nós temos a convicção de que o conjunto de vozes democráticas do país não aceitará, não passará pano para crimes cometidos no plenário e essa pressão de fora para dentro, na Câmara, precisa seguir para que no Conselho de Ética prospere o processo e a representação do pessoal, outros partidos também representaram e a gente consiga, assim, caçar o mandato do Nicolas Ferreira. Deputada Fernanda, já já falo com a deputada Magda, só mais uma pergunta. Há quem defenda que o deputado Nicolas usou o seu espaço de liberdade de expressão. O que a senhora acha disso? Luciana, liberdade de expressão não é liberdade de opressão. Nunca foi, nunca será, né? A liberdade que a gente tem de ter uma opinião, de ter posicionamentos políticos, etc., não pressupõe fomentar o ódio, a violência, o crime. Tanto é que o crime de racismo no Brasil é imprescritível e inafiançável, que é muito importante para combater o racismo ainda tão presente na nossa sociedade. E o crime de LGBTfobia foi equiparado ao crime de racismo, por entendimento, né? Naquela ação que tramitou o Supremo Tribunal Federal. Então, aqui, o deputado incorreu num crime imprescritível e inafiançável. Isso não é liberdade de expressão. Por quê? Dar liberdade para os intolerantes é fomentar a violência, o ódio, contra vários segmentos da população. Nós podemos pegar vários paralelos históricos, aonde nos levou os discursos da extrema-direita violentos e nefastos, né? Vamos ver o que aconteceu no nazismo, no fascismo, ou mesmo na forma delinquente e criminosa como a extrema-direita se comportou no Brasil, tanto no enfrentamento à pandemia, quanto depois em relação ao resultado eleitoral, com os atos golpistas do dia 8. Aqui, especificamente, esse discurso transfóbico do deputado, reforça a violência contra as mulheres, reforça a violência contra as mulheres trans. Luciana, a expectativa de vida da comunidade trans no Brasil é 35 anos, enquanto o restante da população é 76 anos. O Brasil é um dos países que mais mata a população LGBTQIA+, por ser LGBTQIA+. Quando um deputado faz um discurso transfóbico, reforça a violência e o ódio, tira vidas na base da sociedade. A cada dois dias, um LGBT é assassinado no Brasil pela sua identidade de gênero, pela sua orientação sexual. E o que nós temos que fazer é políticas públicas para salvar vidas, para que se respeite todas as formas de amor e todas as formas de família, identidade de gênero, mas não só promover políticas públicas, como combater e garantir que o rigor da lei seja aplicado nos discursos de ódio. O discurso do Nicolas Ferreira foi um discurso de ódio contra as mulheres, e ele tem que ser responsabilizado por isso. Agora eu vou conversar um pouquinho com a deputada Magda Mofato. Deputada, boa tarde de novo, bem-vinda. As mesmas perguntas. Primeiro, eu queria saber se a senhora estava presente, como a senhora recebeu a fala do Nicolas, é um parlamentar do seu partido, mas a senhora também é uma mulher. E aí eu queria saber como a senhora se sentiu. E também a mesma pergunta, a quem defenda que o deputado Nicolas usou da sua liberdade de expressão, como a senhora vê isso? Em primeiro lugar, estava dando prioridade para as mulheres falarem. Então os homens não estavam tendo muito espaço. E ele insistiu e conseguiu ter o espaço. A intenção principal foi homenagear as mulheres. E já vinha havendo uma discussão com respeito aos direitos das pessoas trans, das mulheres trans, direito civil, direito social, o direito à sociedade em geral, o direito à saúde, o direito à educação. Inclusive, a gente fala muito, discute muito, para tentar também proteger aquele que é trans com rejeição que muitas vezes a família tem. Então esse trabalho na Câmara Federal é intenso, é constante, é discutido. E o que vinha sendo discutido também é que está tendo um espaço muito grande para mulheres trans em esportes, em jogos, onde as mulheres se esforçam muito para participar, se esforçam muito, treinam muito. É proibido que elas usem qualquer tipo de testosterona. E o trans, ele já tem uma formação física muito superior, porque ele, desde quando nasce, cresce, se desenvolve, ele tem 30% a mais de testosterona do que a mulher. Isso faz com que ele tenha muito mais musculação, muito mais massa muscular do que as mulheres. E também a ossatura dele seja diferenciada. Então, a discussão generalizada levou o Nicolas a fazer essa palestra, usar a tribuna com essa finalidade não discriminatória. Em momento nenhum eu vi comportamento dele discriminatório. Pelo contrário, eu vi um compromisso, um cumprimento, uma fala no sentido de valorizar as mulheres de fato como elas são. Pode ter, talvez, alguma exclusão de mulheres trans, mas nunca ofensa. Do que eu ouvi o palavreado dele, eu não ouvi nenhuma espécie de discriminação, nenhuma espécie de ofensa, absolutamente nada. Ele só queria ter o espaço para poder elogiar e cumprimentar as mulheres no dia, no dia delas. Então, Luciana, do que eu tenho visto, com todo o respeito às divergentes, com todo o respeito à minha colega, a Fernanda Melchiona, que eu conheço o comportamento dela, onde ela luta também pelos espaços e respeito a todos homossexuais, transexuais, LGBTQI+. Nós todas temos lutado muito para que não haja rejeição, para que haja igualdade, tanto que temos duas trans eleitas nesta 57ª legislatura. Elas são muito bem aceitas em todas as reuniões que a gente faz. Quando foi apresentada as novas deputadas, umas às outras, elas estavam presentes, foram carinhosamente recebidas por todas. Então, eu não vi, e a gente conversa no paralelo, conversa no particular com o deputado Nicolas, em nenhum momento nós vimos qualquer colocação dele transfóbico, nem misógino, nada, nada. O comportamento dele foi para ter o espaço para ele poder falar. Então, da minha parte, também eu quero frisar bastante. Ao defender o comportamento dele, eu antecipo dizendo que, da minha parte, não existe nenhuma rejeição com relação a qualquer LGBT, pelo contrário, se puder trabalhar pela aceitação deles, inclusive pela não rejeição familiar, que é muito constante e é a que mais dói, porque muitas vezes a criança começa a ter já demonstração da preferência sexual dela, e às vezes a família é o primeiro a rejeitar. E nós realmente discutimos isso muito e trabalhamos para que isso não aconteça e não exista. Então, reafirmo. Nicolas não teve nenhum comportamento transfóbico. Deputada e deputadas, eu adoraria continuar nesse minuto, porque tenho vários contrapontos a fazer, mas o ministro da Casa Civil, Rui Costa, está fazendo um balanço da reunião ministerial de hoje de manhã. A gente vai dar uma espiadinha e volta com as senhoras, deputadas. Por favor, esperem. Qual o orçamento atualizado que ele entende ser necessário para a conclusão daquela obra? Então, hoje a gente apresenta as diversas associações de prefeitos e vamos pedir, além da comunicação direta que nós faremos com todos os municípios, nós vamos pedir que essas associações nos ajudem a mobilizar os municípios. Por que eu estou dizendo isso? Isso porque isso fará parte, esse portfólio de retomada de obras do PAC. Portanto, o PAC vai se estruturar não só do novo PAC, que como eu disse, terá outro nome do plano de investimento, não só de projetos novos, de obras novas, mas também de conclusão de um número enorme de obras. Só na área da educação são cerca de 4 mil obras paralisadas. Essas 4 mil obras, só as que estão iniciadas, nós temos uma estimativa de algo em torno de 4 bilhões de reais para a conclusão dessas obras. E nós faremos, portanto, um MP para viabilizar a conclusão especificamente dessas obras da educação. Então, esse conjunto de obras, eles comporão também esse novo plano de investimento, que, como eu disse, contempla obras federais, obras pleitos dos estados e também pleitos dos municípios, com o volume das obras paralisadas, sejam elas de execução direta dos estados, ou dos municípios, ou do governo federal. E o prazo final, onde nós lançaremos esse novo plano de investimento, e a partir daí publicaremos relatórios periódicos para a sociedade, através da imprensa e da internet, final de abril, nós vamos, o presidente lançará esse plano, novo plano de investimento, que, como eu disse, terá um novo nome, que a área de comunicação trabalhará, qual será esse nome, substituindo o antigo PAC. Então, final de abril, é o lançamento desse novo programa, congregando esse conjunto de esforço. Junto com essa apresentação hoje, nós fizemos, cada ministério de infraestrutura, da área de infraestrutura, apresentou aqui o plano de 100 dias, o que eles pretendem, que já entregaram, que é um volume bastante expressivo, e o que pretendem entregar ao longo dos 100 dias. Nós perdemos aqui, então, o sinal, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, dando um balanço da reunião entre ministérios, hoje pela manhã, foi inclusive um pedido ao vivo do presidente Lula, para que mudasse o nome do PAC, ele já anunciou aí que vai ter uma mudança, seu desejo é uma ordem. Vou voltar, então, aqui com o painel CNN, hoje a gente está discutindo aqui a fala do deputado Nicolás Ferreira e a deputada Magda Mofato, que é do partido do Nicolás, estava aqui fazendo, fez aqui uma defesa, inclusive, da fala do deputado, que não vê como transfóbica a fala dele. Deputada, eu queria lhe perguntar, deputada Magda, ainda sobre a senhora, depois da sua fala, o que é conveniente ou não, porque a fala do Nicolás vem no dia 8 de março, num dia em que mulheres trans são muito, no dia não, mulheres trans são atacadas o ano inteiro, no dia 8 de março é um dia de lutas, justamente para inclusão, para as lutas das mulheres, para visibilizar a luta de mulheres, inclusive mulheres trans. A senhora não acha minimamente inadequado que o deputado suba a tribuna, ele sendo um homem branco, hétero, e condene mulheres trans no dia em que elas lutam para serem incluídas, deputada? Não, não vejo, mesmo porque é importante essa inclusão em todos os sentidos, no entanto, eu quero até fazer um adendo pegando aquilo que eu estava falando com a conclusão do que a Luciane está falando. Em junho de 2020, a Gazeta do Povo informou que atletas de mais de 30 países enviaram ao Comitê Olímpico Internacional um apelo para evitar a destruição dos esportes femininos e o que eles chamam de flagrante discriminação contra as mulheres em razão de sexo biológico. E esse pedido foi feito em abril, aproveitando o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, eu pergunto para você, isso é discriminação? Não é discriminação. Eu pergunto para você, uma mulher trans, que a gente não sabe se ela operou ou não. Usar banheiro de meninas, crianças, jovens, não é. Então, eu até ia sugerir, e quem sabe seria importante que a gente fizesse o Dia Internacional da LGBTQI+, que eu não sei se isso já existe ou não. Mas eu acho que é uma maneira de homenagear. nós, na Câmara, homenagearmos também e mostrar que, mais do que nunca, não existe transfobia, não existe discriminação. Estou dizendo por parte de nós, por parte de mim. Claro que existe. A sociedade, muitas pessoas da sociedade não aceitam e discriminam. Isso eu não fujo, eu sei que existe, eu assisto tantas manifestações contra, no entanto, a luta tem que começar pela legislação, pela legislação, fazendo com que haja realmente crime a quem desrespeita, a quem ataca, da mesma maneira que isso existe contra os afrodescendentes e contra outras tantas coisas. Então, tem que ser criminalizado mesmo. Mas, nas palavras de Nicolas, eu não senti em nenhum momento discriminação. Eu senti, sim, uma vontade muito grande de homenagear aquela que dá a luz, aquela que é mãe, aquela que cria os filhos, aquela que nasce do seu ventre, as crianças, as mulheres que nascem mulheres. Foi isso que eu percebi, Donícolis, nada de humilhante, nada de ofensivo. Obrigada, deputada. O dia 29 de janeiro é aqui no Brasil o Dia Nacional da Visibilidade Trans e o dia 8 de junho é o Dia Nacional do Orgulho Gay também internacional. Desculpe. Deputada, eu falei... Dia 29 não foi... Desculpe. Dia 29 não foi comemorado. Espero que, em junho, nós, na Câmara, façamos essa comemoração. Deputada, acredito... É que eu não posso ficar falando com a senhora o tempo inteiro e deixando a deputada Fernanda sem falar. Mas eu acredito que... Desculpe. Não, é possível também que a gente tenha... Eu tenho a minha obrigação jornalística a fazer contraponto. É possível também falar sobre esses temas, mas de uma maneira responsável. Discutindo, ouvindo pessoas e não indo num dia de luta subir à tribuna e colocar uma peruca. me parece diferente do que trazer um projeto de lei, ouvir especialistas e fazer discussões. Mas eu vou deixar esse pensamento para a senhora e vou trazer aqui para a professora... Para a deputada, Fernanda Melchiona, que está aqui também já querendo fazer o contraponto. Deputada. Olha, eu me contive para não interromper assim. Magda, transfobia já é crime graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E a senhora foi extremamente desrespeitosa em alguns momentos transfóbicas na sua fala. As mulheres trans são mulheres. Queira a senhora ou não. E graças a Deus elas estão protegidas por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O que a gente precisa é não só respeitar como garantir direitos. E para garantir direitos é preciso coibir as ofensas e responsabilizá-las. Se a senhora não viu ofensa na fala do Nicolas Ferreira, eu proponho que assista de novo. Porque ele pega o lugar de fala das mulheres, o Dia Internacional das Mulheres de todas as mulheres. Todas as mulheres. As mulheres negras, indígenas, trans, jovens, idosas, meninas, crianças, todas as mulheres. Todas. E bota uma peruca para, de uma maneira caricata, desrespeitosa, atacar a comunidade trans. Atacar as mulheres trans. E são as mulheres trans. As mulheres trans. E, ao fazer isso, ele tenta criar uma narrativa de que essas mulheres não são mulheres. Nada mais transfóbico do que isso. Bastante, bastante recorrente. De uma extrema direita que não quis nenhum dos avanços para a comunidade LGBTQIA+. A Luciana nos deu duas datas. Eu vou agregar ainda uma que existe desde 1969, Luciana, que é em junho, dia de luta, 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E que nós estamos sempre na rua, lutando por direitos para a comunidade LGBTQIA+. como nós estamos em março, em 8 de março, defendendo todas as mulheres brasileiras. Agora, quando um deputado que representa um segmento reacionário da sociedade, que não quer avançar em direitos para a comunidade LGBTQIA+, e nem para o conjunto das mulheres brasileiras, usa esse lugar de fala para desrespeitar, na sociedade, fomenta o ódio e a intolerância, é óbvio, porque tem repercussões na vida. Na vida. Eu falei no início, a expectativa de vida da comunidade trans no Brasil é 35 anos, vítima da intolerância, da LGBTfobia, do preconceito, da violência e do ódio. Ele estimula isso no andar de baixo, na sociedade, quando faz um discurso como esse. E, além disso, quebra o decoro parlamentar da Câmara dos Deputados e incorre num crime imprescritível e inafiançado. Usando artimanhas. Ah, porque o 8 de março é para homenagear as mulheres que são mães. Eu admiro todas as mulheres mães, mas é uma escolha da mulher ser mãe ou não. E tem mulheres que não são mães porque não querem e tem mulheres trans que, nessa questão, são mães de outras maneiras, na adoção, etc., que, obviamente, nós temos que avançar. Quando tu traz esse caso, essa fala transforme. Desculpa, porque foi um desrespeito a fala do Nicolas. A Erika Hilton, a primeira trans na Câmara dos Deputados, a Duda Salember, primeira trans também, a dupla de deputadas trans que nós temos na Câmara dos Deputados agora, mulheres que não foram bem acolhidas por todos. Tanto é que a Bia Kinschitz, que é a tua correia legionária, que é priorizar um projeto transfóbico, que é esse dos esportes, que não tem nenhuma base científica, a não ser uma lógica de, de novo, invisibilizar e atacar as mulheres trans. Tanto é que a única pesquisa que tem da Joana Harper, do COI, do Comitê Olímpico Internacional, diz que não tem nenhuma desvantagem porque as mulheres trans passam por terapia hormonal independente da cirurgia ou não. E isso tem impacto na produção de hormônio que tem a ver com os níveis que se concorrem nas competições, mas é que vai se criando espantalhos para desrespeitar, para atacar, para tentar segmentar, para tentar separar, para dizer que tem tipos de mulheres diferentes ou pior, de forma pejorativa usam o O. Nós temos diversidade no sentido de que nós temos pautas diversas. As mulheres negras, Luciana, infelizmente, ainda ganham menos do que as mulheres brancas. Eu, na condição de mulher, sofro assédio, sofro a violência, mas eu sei que eu tenho um elemento de privilégio ao ser uma mulher branca num país como o Brasil. E nós queremos que o nosso feminismo tenha diversidade e tenha como centralidade a pauta das mulheres negras. Então, quando nós lutamos no 8 de março pelo fim da cultura do estupro, pelo fim da violência doméstica e familiar, por igualdade salarial, por respeito às mulheres trans, por entregabilidade trans, há peculiaridade. A tripla opressão que as mulheres trans passam não diminui a nossa luta, ao contrário, soma, são opressões diversas que tem que estar numa totalidade para enfrentar a violência de gênero que as mulheres brasileiras sofrem. E eu tenho dito sempre, sabe, que nós lutamos para ter mais mulheres na política. O Brasil ainda é na lanterninha dos países da América Latina na participação de mulheres no parlamento. Mas, desculpa, Magda, eu luto para ter mais mulheres na política que defendam mulheres, não mulheres na política que veio aqui e reproduziu um discurso transfóbico que ataca a comunidade trans no Brasil. O que é o que está fazendo? A passar pano para um pirralho que um moleque, desculpa, o termo que nós usamos no sul, que faz uma provocação criminosa dessa na Câmara dos Deputados tem que ser responsabilizado para isso, ou a usar termos pejorativos extremamente transfóbicos contra as mulheres trans, que tu usaste umas três vezes no teu discurso. Quando tu começou falando das crianças, das meninas, eu disse, olha que legal o que a Magda está trazendo, se preocupar com esse elemento do preconceito na influência, e é verdade, nós precisamos ter mais casas de acolhimento para a comunidade LGBTQIA+, que muitas vezes vítima do preconceito e da intolerância na própria família, são expulsas da família, e nós precisamos, então eu tinha achado bem interessante o teu começo, mas quando tu vai usando um termo que é excludente, quando falamos de mulheres trans, são as mulheres, repito, dois, reproduz um discurso transfóbico contra as mulheres trans nos esportes, e tu reproduziste. Três, desconhecer, que pode ser, claro, falta ignorância no assunto, mas, enfim, desconsiderar que a LGBTfobia já é crime no Brasil, graças à comunidade LGBTQIA+, como tu fizeste, mas estou corrigindo aqui para que nas próximas se não faça. E por outro lado, fazer um discurso de que o Nicolas nos homenageou, sinceramente, eu vejo aqui uma mulher que está no espaço do poder para atacar mulheres brasileiras, porque está atacando as mulheres trans quando tu faz esse tipo de fato. Deputada Magda, a senhora gostaria de fazer um contraponto ou eu posso colocar uma outra pergunta? Com certeza, com certeza. Para começar, eu não imaginei que eu fosse atacada pela deputada Fernanda Melchior, a quem eu tenho muito respeito. eu imaginei que nós viéssemos aqui para cada uma de nós colocar o seu ponto de vista, fazer as suas colocações. No entanto, ela fez colocações me atacando por conta das posições que eu tenho de competição, principalmente, ou de uso de sanitários e tudo mais. Agora, reforço o que eu falei realmente no começo. Eu luto e nós todas temos que lutar para a inserção na sociedade, para a inserção no mercado de trabalho, inserção a todos os direitos de qualquer pessoa humana. A educação, a saúde, ao transporte, a liberdade de ir e vir, não abro mão de nenhum item desse. tenho amigos, amigas trans, tenho amigos gays, meu neto tem amigos gays que vêm na minha casa, que namoram dentro da minha casa, namoram de se abraçar, de se beijar, então, não existe nenhuma espécie de preconceito. Então, em primeiríssimo lugar, meu respeito pela opinião da deputada, muito bem formada, inteligente, muito participativa, Fernanda Melchiona, respeito muito a posição dela, como de qualquer outro deputado, como respeito também de Nicolas. Entendo a posição dela, como entendo também a posição de Nicolas, do deputado federal Nicolas. Então, minha colocação complementar seria essa, Luciana. Obrigada, deputada Magda, deputada Fernanda, eu lhe peço que se a senhora pedir agora para fazer uma colocação também, que seja propositiva nesse momento, para que a gente consiga avançar no debate e sem o que a gente chama de ataques pessoais, porque é muito mais difícil para a gente poder discutir aqui, tendo, claro, ideias tão diferentes nesse momento. Eu entendo o que a senhora coloca, mas a gente tenta ir à frente sendo propositivo. Se a senhora me permite, eu já vou à frente com uma nova pergunta. Claro. Então, é o que eu farei. Olha, vamos agora a alguns números. As denúncias de crimes envolvendo discursos de ódio na internet, recebidas pela Central Nacional de Denúncias da SaferNet, tiveram em 2022 um crescimento de 67,7% em relação a 2021. Cresceu muito aos ataques de ódio nas redes. Entre os que mais aumentaram estão a misoginia, aversão ou ódio contra a mulher e o racismo e a LGBTfobia. Neste último, o crescimento no ano passado foi de 53%. Um outro estudo denominado Universo Trans, realizado pela Zigon, empresa especializada de marketing digital, indica que 88,6% das menções a pessoas trans no Twitter são sobre transfobia. 56% dos tweets tratam de assassinatos de pessoas trans. 22% relatam abusos. 13% abordam casos de agressões e 8% de abandono. São números bastante expressivos. E aí eu lhe pergunto, vou fazer a mesma pergunta às duas deputadas, com uma afirmação primeiro. O deputado Nicolas Ferreira ganhou milhares de seguidores desde que fez o discurso dele na plenária do Congresso. Eu lhe pergunto, ou lhes pergunto, que tipo de sociedade a gente está construindo onde os discursos de ódio nas redes aumentam de forma galopante e muitas vezes, deputada Magda, vou continuar com a senhora primeiro, leva a muitas dessas pessoas a cometerem suicídio por não aguentarem mais a pressão, deputada? A pandemia fez com que a maioria absoluta da população, se não 100%, quase 100%, ficasse de quarentena, foram vários meses trancadas dentro de casa e isso gerou muita depressão em muitas pessoas, inclusive, que não tem nada a ver com LGBTQIA+. Isso levou também a muitos suicídios, então, eu diria que esses suicídios que estão havendo, essas perseguições que estão havendo com palavras, com publicações, com tudo, tem que ser combatida. Como já existe a lei, esses que têm tido esse comportamento devem ser localizados, devem ser procurados para responderem criminalmente pela transfobia, pela rejeição, pela fobia contra pessoas LGBTQIA+. Se nós não tivermos esse comportamento, o país vai continuar sofrendo com esses elevadíssimos itens que você nos falou, que chega até abandono, abuso, agressões e tudo mais. Então, sou a favor do combate. Deputada Fernanda Melchiona, vou até trazer um número que trouxe aqui ontem também, que muitas dessas pessoas são assassinadas nas ruas, e aí eu estou falando fora do discurso das redes, e são assinadas muitas com requintes de crueldade, por conta de ideias misóginas e transfóbicas que são disseminadas na sociedade. Eu, como estudiosa dos discursos de ódio, posso dizer que os discursos de ódio estão interferindo na sociedade brasileira de tal maneira que elas estão formando uma conjuntura de ódio. E aí eu lhe pergunto sobre que sociedade a gente está construindo nesse momento em que pessoas que fazem discursos como o do deputado Nicolas que gerou controvérsias estamos aqui a deputada Magda que concorda que defende até o deputado então a gente respeita mas que gerou controvérsias entre todas as mulheres brasileiras e ele acaba ganhando milhares de seguidores logo em seguida deputada. Primeiro Luciano quero cumprimentar sua condução do debate eu acho que é sempre difícil um debate acalorado entre sempre uma jornalista excepcional uma excelente âncora nesses painéis quero te cumprimentar e segundo eu acho assim quando a gente trata desiguais como iguais a gente reproduz preconceito quando a gente invisibiliza a estrutura de preconceito de violência seja ele nas redes como o que tu estava dizendo seja na rua a gente na prática mantém a perpetuação desse tipo de violência é como se posicionar no sentido da manutenção de uma opressão por isso que quando a sociedade avança a partir da luta da comunidade LGBTQIA+, no caso da criminalização da LGBTfobia quando a sociedade avança no caso das mulheres com a lei Maria da Penha foi em 2006 já faz algum tempo mas foi um avanço enorme reconhecer essa violência de gênero e os feminicídios como o assassinato de mulheres por serem mulheres é parte de uma combinação de uma luta social da luta histórica das mulheres da comunidade LGBTQIA+, das vozes democráticas enfim e claro gera uma reação conservadora uma reação conservadora de uma extrema direita que é uma mistura de pré-iluminismo porque eles querem que a religião deles mande no Estado que é uma mistura do pré-revolução de 68 porque quer voltar aos preconceitos ou a lógica que invisibilizava a comunidade LGBT as mulheres como mulheres livres que podem ser do lar se quiserem mas podem ser enfim assalariadas se quiserem no sentido da liberdade das escolhas das mulheres e essa extrema direita no Brasil é personificada pelo bolsonarismo como fenômeno político eu não tenho nenhuma dúvida que é uma reação conservadora aos nossos avanços mas que precisa ser derrotada nas ruas e nas redes o ele não foi a maior manifestação feminista da história do Brasil em 2018 claramente contra o Bolsonaro e depois essa latência seguiu na luta das mulheres se a gente parar para pensar em termos históricos temos muitos desafios ainda mas avançamos bastante se pegar o conjunto das leis que se avançou dos direitos que se conquistou etc e ao mesmo tempo que a gente conquista e que essa latência segue nós temos esse fenômeno da extrema direita que quer retroagir por um lado nos direitos portanto desmontaram as políticas públicas quando governaram isso teve um aumento na violência contra a mulher em várias em todas as estatísticas estupro assédio sexual feminicídio lesão corporal todas aumentaram no Brasil do Bolsonaro enquanto ele zerou as políticas públicas por exemplo desmonta as políticas de proteção à comunidade LGBTQIA+, faz piada com o crime gravíssimo do racismo e óbvio que não avança no combate ao racismo no combate ao trabalho escravo no combate a série de opressões que nós temos na sociedade e não avança na questão do combate às fake news nas redes sociais então eu acho que nós temos alguns desafios primeiro reconhecer os preconceitos quando eu combati o discurso da deputada Magna não foi pessoal viu Magna mas é que tu trouxe vários elementos e liberdade de expressão na minha opinião não é liberdade de opressão tem um limite eu não interrompi quando tu falavas mas me deu vontade assim de interromper segurei enfim e da mesma forma que a gente tem que reconhecer esses preconceitos para seguir adiante batalhar por políticas públicas criminalizar os responsáveis pelo discurso do ódio enfim garantir a aprovação de um PL que garanta o combate às fake news nós precisamos seguir mobilizados Luciana porque é claro essa extrema direita ela assusta porque ela é violenta fortalece os discursos de ódio armamentista e os assassinatos de trans como tu bem lembraste são com requintes de crueldade requintes de crueldade tortura gravíssimos então sim nós temos uma violência física brutal e uma tentativa de retroceder em direitos mas por outro lado se a gente pensar em todos os momentos da história que teve avanço teve essa reação conservadora se a gente pensar por exemplo na década de 60 que se avançou nos direitos direitos civis direitos das mulheres direitos LGBT nós vamos lembrar da Rosa Parks nós vamos lembrar do Martin Luther King nós vamos lembrar do Malcolm X agora se eu te perguntar Luciana tu lembra quem é que fazia as passeatas da extrema direita contra o direito dos negros tu não vai lembrar eu também não lembro porque foram derrotados historicamente e nós precisamos no nosso tempo derrotar esse pensamento reacionar historicamente derrotar nas ruas na mobilização no conjunto de leis eu tenho a convicção de que a marcha da luta das mulheres dos LGBTs dos negros e negras dos trabalhadores é imparável mas ela precisa seguir por um lado e segundo a gente não pode passar pano e deixar passar como normal um discurso que fomenta a violência por isso a representação contra o Nicolas Ferreira no Conselho de Ética e a notícia crime que nós fizemos no Supremo é fundamental que prospere para mostrar que serão responsabilizados os criminosos que atacam as mulheres e a comunidade LGBT eu tenho quatro minutinhos com as duas aqui eu gostaria muito infelizmente acabaram de me dizer aqui que o ministro Fernando Haddad está falando eu vou ter que encerrar é isso gente o debate vou ter que encerrar o debate com vocês já deixo o convite para que as duas voltem aqui então deputada Magda Mofato e deputada Fernanda Melchiona as duas voltem aqui para a gente seguir nessa conversa tão importante para a sociedade brasileira muito obrigada as duas posso concluir um segundo um segundo deputada concordo 100% quando a deputada Fernanda Melchiona fala em inclusão na sociedade em todos os sentidos nesse sentido nós vamos caminhar juntas é muito bom saber que todo mundo vai caminhar junto então numa sociedade inclusiva muito obrigada as duas deputadas